E aí galera, beleza? Quem tá falando da Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje vamos falar sobre um campeonato de Counter-Strike que vai ser transmitido em uma televisão, gente Sim, a televisão americana, a TBS, é um canal de TV americano por assinatura A maioria dos canais lá são por assinatura, anyway Fez uma parceria com a Valve, né? E eles vão criar um programa de campeonato de Counter-Strike Então vão ser equipes de 5 jogadores, né? Do mesmo jeito que já funciona no competitivo normal, só que vai ser passado em uma televisão Eles não vão transmitir um campeonato de CS Eles vão ter o próprio campeonato de Counter-Strike deles com uma grande pontuação A primeira temporada vem em 2016 e vão ser duas ligas, tá? Então dentro da primeira temporada já vão ter dois campeonatos Com uma fase de grupos, final, semifinal, final, quartas e plus Então vai ter toda uma organização de campeonato realmente, mas feita internamente, tá? Então eles não vão transmitir um campeonato Por que que eu acho isso bom e por que que eu acho isso ruim? Na real, eu acho só bom A partir do momento que você tá levando o conhecimento de games pra massa, né? A TBS é um canal conhecido por passar Family Guy e Sinefield Ou seja, é um público muito alto É um público muito grande, é um público muito forte E é um público que aceita novas tendências Porque geralmente você assiste um programa tipo Family Guy Você tá aberto realmente a um novo ponto do humor, né? Um humor um pouquinho mais modernizado e um pouquinho mais ácido, talvez A ideia então é trazer realmente esse público pro mundo dos games primeiro Então você pega o público mainstream Que não acompanha games, que acha que videogame é um negócio de jogar de final de semana Com seus amigos aí no jogo de futebol E você começa a mostrar pra eles que existe um universo por trás daquilo Uma competição, equipes, patrocinadores e tal Isso abre um pouco a mente das pessoas pra que elas procurem mais O único ponto ruim que eu vejo nisso É que a televisão tá tentando roubar o público da internet, né? Então a partir do momento que eles não vão transmitir um campeonato Que realmente já vai passar, que vai passar online e tal E eles vão criar o campeonato deles Eu sinto como se ele estivesse sendo levemente roubado, digamos assim Recentemente, depois que eu comecei a trabalhar com produção de conteúdo Eu fiquei um pouquinho mais paranoico, talvez, com esse negócio da televisão E o fato de que a televisão, porra, é totalmente incompetente É um conteúdo ruim, sabe? Eu não gosto do fato de você ser domesticado pela programação da televisão Eu não gosto do que a televisão fez pela sociedade Então de certa maneira, é lógico, é um passo, né? Mas eu acho que de certa maneira eu não gosto mais tanto de televisão Eu praticamente não assisto mais televisão E eu acho que o que ela faz pra população, de uma maneira geral Não me agrada muito A gente tá vendo uma crise agora no mundo televisivo Principalmente por causa da ascensão da internet É muito mais barato consumir, anunciar Enfim, a internet é muito mais complexa É muito mais completa do que o mundo televisivo E a partir do momento que a internet tá ficando tão forte Eu acho que a gente tem que sempre fortalecer mais a internet E quando a gente tá falando na questão dos games Ainda a gente sabe que ninguém vai ser mais competente que nós Os gamers pra falar de games, né? Então, independente do que aconteça Eu acho que me assusta um pouco Me assusta um pouco Mas eu acho que a princípio isso é muito bom Porque a gente ainda tem que disseminar mais a cultura gamer E isso, querendo ou não, dissemina mais a cultura gamer Depois disso, com certeza, as pessoas que quiserem se aprofundar mais Vão buscar conteúdo online Esse próprio campeonato vai ter uma parte, sim, de conteúdo que vai ser disponibilizado online Extra, tipo os times se preparando, esse tipo de coisa Isso vai ser realmente online Mas a parte principal vai passar na TV Então, eu acho realmente que o formato ficou bem bacana Mesmo com essa minha neura com a televisão Com a neura, não precisa ser tanto assim Não precisa ser tão radical nas coisas Acho que sobre isso eu sou um pouco radical demais Enfim, eu queria saber o que vocês acham sobre isso Se vocês gostam da ideia de um campeonato de eSports Passando na televisão E quando vocês acham que isso vai rolar no Brasil? O que é questão de tempo? Mano, a gente já fala isso já Coisa de um ano, um ano e meio Que eu até brinco de que a gente vai ver o Galvão narrando um campeonato de League of Legends Eu acho que a gente não vai chegar a tanto Mas a gente já tá vendo o crescimento das coisas, né? Então, esse ano, afinal, o CBLOL foi no estágio do Palmeiras, tá ligado? Então, tipo assim, até onde a gente vai continuar crescendo E até onde a gente vai alcançar novas coisas com o eSports É uma escala absurda, é uma curva muito rápida e alta de desenvolvimento É questão de tempo, até alguma televisão aqui no Brasil Provavelmente algum canal um pouco menor Tentar puxar esses campeonatos, tentar puxar esse público Tentar investir neste novo público Eu não acho que uma rede Globo da vida vai ser a primeira a fazer isso Eu realmente acho que talvez isso seja uma grade de um canal menor De um canal menor e mais aberto a tendências Isso, como eu já falei, é bom pra fortalecer o mercado Mas ainda assim me preocupa, pois estamos falando da televisão Né, diabos? Então, eu queria saber a opinião de vocês Deixem aí no campo dos comentários o que vocês acham de eSports Eu já perguntei isso E quando vocês acham que isso vai acontecer no Brasil Como vocês acham que isso vai acontecer no Brasil? Porque a TBS investiu no CS, no Counter Strike Uma parceria com a Valve, quer dizer É um pouquinho mais inesperado, né? Eu sempre achei que a gente fosse ver isso Com o League of Legends pelo tamanho do público do LoL Mas o Counter, aparentemente Foi a primeira visão deles Acho que essa parada de bem stream Talvez pegue um pouquinho mais do Counter realmente do que do LoL O LoL é um pessoal um pouquinho mais focado O CS é um pouco mais abrangente Todo mundo já foi numa lan house jogar Counter Strike Todo mundo já ouviu falar de Counter Strike E a maioria das pessoas sabe o que é Counter Strike Então talvez seja o motivo dessa decisão Enfim, quero saber a sua sugestão Deixem nos comentários Muito obrigado Tamo junto Abraço Até a próxima Fui